Mulher adota três irmãos para não separá-los, mas ela não imaginava o que um deles era capaz de fazer. Confira essa história aqui no Jet of News. Mas antes de começar a notícia pessoal, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês vão receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for postado. Então, vamos para a notícia? A Laia é uma menina de seis anos de idade que já sofreu demais nessa vida. Ela e seus dois irmãos eram criados por uma mãe drogada, até que uma assistente social os resgatou. Felizmente, uma nova família decidiu adotar as três crianças para não separá-los. A mãe adotiva, Miss Robson, contou que desde o começo notou que a Laia era uma menina muito especial. Ao invés de pedir seu presente dos sonhos para seus pais, ela achou que a melhor maneira seria juntando suas economias. Quando seu aniversário já estava próximo, um furacão atingiu a cidade da família, deixando muitas pessoas desabrigadas. A menina, então, decidiu doar seu dinheiro para aqueles que mais precisavam e, além disso, montou uma barraquinha de limonada para arrecadar mais fundos. As pessoas ficaram comovidas com a atitude de uma criança tão pequena e investiram na sua barraquinha. Hoje, tudo virou um grande projeto, que arrecada cobertores e produtos de higiene pessoal para pessoas necessitadas. O que achou da atitude da pequena garota? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!